Me merece que você se conhece E eu te quero e já tenho tempo E eu vivo assim Todo dia lhe estou criando Até meus amigos já estão te dando E você não percebe As nossas iniciais Ouvir a hashtag Alô, arroba Se eu te marcar, se eu beijar minha boca Me bate em mim, essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar